Recentemente me fizeram a seguinte pergunta Vitor, como é que eu sei que meu gato está com dor? Eu olho para a cara dele e não sei dizer se ele está sofrendo alguma injúria Eu não sei dizer se ele está sofrendo O que eu faço? Como é que eu sei se ele está com dor ou não? E olha só, eu espero que você tenha gostado da minha atuação E eu trouxe esse vídeo aqui para responder essa dúvida Porque eu sei que pode ser a sua dúvida e pode ser a dúvida de muita gente por aí Saber se o gato está ou não com dor Por isso, eu trouxe aqui nesse vídeo Cinco formas de você avaliar e saber se o seu gato está ou não Sentindo alguma dor ou alguma injúria E olha só, eu vou pedir para você deixar o seu like aqui Isso me ajuda bastante no crescimento do canal E mais uma coisa, fica comigo aqui até o final desse vídeo Porque eu vou mostrar para você uma coisa de alto nível Uma coisa que eu não vi nenhum canal aqui no YouTube explicando Porque é uma coisa muito avançada Que eu vou te ensinar você a olhar para a cara do seu gato O rostinho ali do seu gato E através de algumas micro expressões Você vai saber se ele está com dor ou não Então fica comigo aqui, eu vou te ensinar isso bem rapidinho Mas antes eu quero te mostrar esses cinco principais sinais Que demonstram que o gato está com dor O primeiro deles é uma mudança no comportamento Se o seu gato está com uma injúria Imagina você aí com dor Com dor de barriga, com dor de cabeça Você não vai ficar bem humorado ou bem humorada Como você naturalmente pode ser O gato é a mesma coisa Se ele está com dor, ele vai ficar mais raidio Mais apático Às vezes ele pode até estranhar você e se esconder em algum lugar e te arranhar Se caso você chegar perto Até porque ele está em um momento de estresse O corpo dele precisa de energia para se recuperar Então é normal que o comportamento dele fique alterado Segunda coisa Uma redução drástica no apetite e na ingestão de água Isso também é muito claro Se o seu gato está com dor, está injuriado A ingestão de água e a alimentação dele vai ser mais restrita Ele vai ficar mais na dele Ele não vai querer comer muito Isso nos leva à terceira coisa Que está ligada diretamente à ingestão de água e alimento Você que está há mais tempo aqui no canal da Pé de Afeto Você sabe Eu estou cansado de falar já Você já ouviu falar várias vezes que os maiores problemas dos gatos Estão relacionados ou com a má ingestão de água Ou com a alimentação de má qualidade Por quê? Porque os gatos, eles normalmente têm problemas ligados ao trato urinário Você deve ter visto ou já ouvido falar de algum gato que obstruiu Algum gato com infecção urinária E normalmente esse problema está associado com a alimentação ou com a ingestão de água Então se o seu gato está com dificuldade em urinar Pode ser por conta da má alimentação ou da falta de hidratação dele Além disso, também ele pode estar sofrendo alguma injúria E por conta do estresse, ele tende a reter um pouco essa urina Então aí, terceiro sinal Quarto sinal, muito comum O gato tem dificuldade em se locomover Se o gato está com dor em algum lugar Uma simples locomoção faz com que ele sinta um desconforto ainda maior Mas como que você vai avaliar isso? Se você tem um gato que é filhote Ou tem o costume de ficar pulando dali, pulando de cá Você vê que ele fica mais receioso Ele sobe nos lugares, mas ele fica pensando Será que eu vou conseguir? Fica naquelas lá Vai ou não vai? Vai ou não vai? Às vezes na hora de descer também de algum lugar Ele fica naquele receio Muitas das vezes é porque ele está sentindo dor E essa dor está prejudicando a locomoção dele Ou às vezes até, e isso é mais evidente ainda Quando o seu gato fica no canto lá dele Ele não quer nem se mexer Você coloca ele em pé e ele cai Ele fica todo mole Aí você já sabe que é um problema Provavelmente ligado à dor Certo? Eu não vou entrar muito a fundo No que causa exatamente a dor no animal Porque existem N razões que podem fazer o gato ter dor Aqui na Pet Afeto, como você bem sabe Eu posto vários vídeos tentando solucionar A maioria dos problemas Os problemas mais comuns da rotina clínica Que faz o gato sentir dor E a quinta coisa que demonstra que o seu gato está com dor É o descuido com a higiene Você tem um gato aí que toma vários refrescantes e deliciosos Banhos de língua, não tem? Os gatos são seres higiênicos naturalmente Quando ele para de tratar o pelo dele Ele fica mais deslechado com a higiene Você vê que o pelo dele está mais crispo Ou está mais oleoso Aí é um forte indício de que ele está passando por alguma injúria Agora que eu falei para você as 5 principais formas de você ver se o seu gato está com dor Eu quero te mostrar uma coisa muito avançada Presta atenção, fica comigo aqui Deixa seu like E olha só Você pode avaliar o seu gato Seguindo uma escala que a gente chama de escala de 1 mês Essa escala, ela vai demonstrar para você Através da fisionomia do seu gatinho Se ele está ou não com dor E olha só É uma escala bem complexa Mas eu vou tentar mastigar bem ela para você entender Primeira coisa que você vai avaliar A orelha do seu gato Se o seu gato está com a orelha em pé Normalmente esse é um sinal de que ele não está com dor Se você vê que a orelha do seu gato está um pouquinho mais caída Um pouquinho mais curvadinha Mais do que o normal Aí ele está em um estado moderado de dor Agora se você vê que ele está com aquela orelha mais caída Mais adolecida Também é um sinal de que ele está em um estado mais avançado de dor Um outro sinal é você olhar os olhos do seu gato Normalmente, como eu disse, os gatos são tanto presos como predadores Então eles estão sempre com os olhos mais saltados, mais arregalhados Sempre olhando mais assim atento nos locais Para você quando ele acorda ou quando ele está no sol Se você vê no seu gato que ele fica com o olhinho assim mais fechado, mais caído Provavelmente é um outro sinal de que ele está com dor Uma outra forma de você avaliar é você avaliar a postura do seu gato Quando ele está deitado, tá bom? Vamos supor que o seu gato está em um cantinho Você vai mexer com ele E você percebe que ele levanta Olha para os lados, daquele olhinho arregalhado As orelhas um pouquinho mais em pé Esse é um sinal de que ele está bem Agora, se você vê que ele levanta Meio assim, com aqueles olhinhos fechados A orelhinha um pouquinho caída É um sinal muito forte de que ele está com dor É claro, eu não vou entrar mais a fundo nessa escala Eu só quero que você entenda que ela existe E que esses são os principais parâmetros que você pode avaliar Para saber se o seu gato está com dor É uma escala muito complexa O que a gente faz normalmente é somar vários fatores faciais e de postura do gato Para dizer o grau de dor que ele está apresentando E daí a gente vai saber se a gente faz uso de algum analgésico Ou algum outro remedinho para dor para ele Certo? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo Eu trouxe até um pouquinho mais de informação aqui Realmente eu não vi no YouTube nenhum vídeo falando sobre a escala de dois meses Então eu resolvi trazer esse diferencial Eu espero que você tenha gostado Deixa o like nesse vídeo Isso ajuda bastante no crescimento do canal E fica por dentro aqui, fica comigo Porque toda semana eu trago novidades para você Ajudando você a cuidar melhor do seu amiguinho de estimação Certo? Eu te vejo no próximo vídeo e até mais!